Tô lutando pra ganhar o meu Dono do próprio negócio Sem sócio Sozinho Sempre agradecendo o que Deus me deu Obrigado, parceiro, olha o que eu vou falar Olha com o que você tá rimando A mais puta de BH O negro, o negro, o negro O negro, o negro, o negro O negro, o negro Parceiro Vai se subir Já é Então vou esquematizar Meu parceiro, eu nem sou de BH Mas só que aí você que tá com medo Eu que pinto o cabelo Tu que é o MC Brinquedo Tu que é a questão menor Calma, calma, calma Tô tranquilo com os manos chegando na improvisada Menor Ele chegou e falou que tu é puta Mas você que pegou o casaquinho da patruta Menor Eu chego na disposição E a cada rima que eu vou É só de rajadão Sabe que nessa aqui tu se fodeu Eu chamo o AM e não de puta Eu te pergunto Você já comeu? Eu não comi Pode me proceder Não quero comer Senão vou me foder Bagulha que eu fiz Não para disso Pense Se eu não vou lá E você não vai me fazer Eu não vou pegar barrigo Namorão, respeita a consolia Sabe por que você não vai me comer? Não só as piranha da tua família Sabe por que você? É mô acabado E cala a boca aqui Eu falo apenas O que eu acho? Tô tranquilo com o parceiro Chegando no proceder O merda não comeu Nem você Então Tô chegando tranquilo Meu bairro improvisado Eu chego Eu não vou ali Aí esse merda Porra, esses menores Tô na puberdade Lia o puberdade Então eles perderem a vigilade Porra Você chega aqui na improvisação Vocês nem batem de frente Sabe que é mó cavassão Tá ligado? Eu que sou cavasso Você é o merda Chupa o meu saco É isso rapaziada Verdade Vem de batida direto Verdade Segundo round já é Rapaziada Calma Vem cá Vem Aí vai pra frente Vem pra frente Cheguei na adrenalina Quando o pico cresceu Quando tu fica mais bonita Então Cheguei pra ser o fono Improvisado Tô com o moleque Chegado Aí Aí Eu sou MC Desseque Liga o pau Porra nenhuma Daqui usa o MC Que não vale o pau Que chupa Porra Sabe não Fica estressado Eu cu te dá o pau Bateira doiguinho Teu cú Peguei o errado Se ligar meu mano Eu nem vou falar nada Você é o merda Batalha já tá garantida Pra eu cara Te liga parceiro Olha o que eu vou te dizer Ficário bolado parceiro Vou pôr no canchego Mandando com o R aqui Na moral parceiro Um dia você vai ganhar junto Tem esperança Que hoje você vai levar Essa batalha é Porque você é criança Cê tá ligado Que minha menina é foda E você nem sabe o tempo Tu é criança De neném E pra mim Nem saiu do berço Já falou que perdeu Eu cheguei na adrenalina Mas não vai ganhar Porque criança Tu já ganhou Várias batalhas Porque menina Aí Já cheguei no pau Rosando Tô com o moleque Chegado meus aliados Aí 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 Tranquilidade É que meu mano Sabe que eu só faço Que me convém Ela ganhou Porque é menina E você perdeu Porque talento é coisa Que você não tem Cê tá ligado Que consigo Destruir Ela gosta sim Meu parceiro E você que rima É um pouco Diverso conteúdo Muito barulho Essa batalha Rapaziada Muito barulho Muito barulho Perdeu Eu acho barulho Eu acho Não sei se você está ciente Não Mas aqui na roda cultural De São Gonçalo Atualmente Estamos com padrão europeu Não pedindo barulho Uma salva de palmas Para a batalha Por favor Rapaziada Eu acho muito educado Agora rapaziada É padrão europeu É Borussia e Bayer É aproximadamente isso Não é Milo e Internacional Rapaziada Mão por alto Muito barulho Para Nando MC e BR Mão da MC e BR Para Nando quem gostou De pisteca e Lia